Era devor... devor não, era hauntage com undying A gente tomou 2 hauntage e eu tomei memento do devor ainda no final Pig É... Enfermaria 7, né? Enfermaria 7, enfermaria 7 Banheiro 9, né? Sim, banheiro 9 Eu to no 7, aqui é 7 ninja, aqui é 7 Sai no puerto 7, tá, ok Ninja é aberto aqui no 4 em cima, tá? Acho que não tem corrupt Eu to indo pro 9, eu tenho BL qualquer coisa Raist terror perto do 8 Eu to 7 embaixo É pig, pig, ta 7 embaixo comigo Deixa eu vou pegar 4 em cima 9 em cima open, peguei 9, 9 Peguei 9 Peguei 4 Tô no 1 coelho, tá? Tô subindo 1 Vou pegar pro ninja aqui no 9 em cima Não tem arruinar Ninja tem por você mesmo? Isso Eu não te ajudar isso, tá? Tô aqui pra tancar Só sai pela porta quando conseguir Eu tenho a janela lá Tá, ele sobe e deu hit Ele foi em você, foi em você Vem em mim, vem em mim Eu não posso Vem em você, entre você, 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 você Não Ah não Se o ninja quiser, tanca mano Eu to indo pro 4 em cima Ele ta 1 em cima, ele falou né? Tem deadlock, tá? Tem deadlock Peguei 3 em cima Tô fazendo... Eu to 3 em cima, se alguém quiser ok Eu to chegando, to no 7 em cima, chega no 4 Tô de boa, tô de boa Tô em 3 Eu to no 6 em baixo Tô de boa Foca em gen, foca em gen Foca em gen Ok, ok, ok Eu to no gen do 4 em cima, esperando acabar deadlock Você vai subir 3? Tô no 3 em baixo Sim, sim, sim Vai subir? Beleza, pode subir Pode subir, pode subir É uma coisa feia de tanca mano Ele tem kit Virou em mim, virou em mim no 6 6 em baixo, virou em mim no 6 em baixo Tá, tá Pega gen, pega gen Pega gen Tô dando 4 em cima, 4 em cima Tá 30 Você dropou a godpart da enfermaria? Não Vou dropar a godpart do 7 aqui Separa em gen, tá? Bistane, pega o kit e se quiser ir lá tancar pro banho, você fica com o kit já Tá comigo no 7 em baixo, tô puxando pro 9 9 em baixo, tá? Tô indo Tem gen 7 em baixo e 8 em baixo, tá? Tô me corando em cima de você, banho Fechou Ah, eu tô na sala das cadeiras, mano Acho que eu morro Ok, ok Não sei se eu chego em paz, deixa 4 em cima, tá chegando a 70 Tá onde, banho? Eu tô... 7 em baixo aqui Na sala longa do 4, na real Ah Ah Tomou o new angola, bai Ai Que é 6 né mano, inverti Foi 80 aqui, eu deixo 9 em 9? Ah, sim Pera, tá acontecendo o gen fade Popa, 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 popa Não, não, não Ah, tá Eu tô quase conseguindo popar, tô quase Ele não chutou o gen aí, mano Ele tá no meu gancho, tá indo pro 1 em baixo Tá indo pro 1 em baixo Tô no gen do 7 em baixo Cê salva, fade Ele tá lá no... Voltou o gancho, voltou o gancho, voltou o gancho Voltou o gancho, voltou o gancho Vai subir a escada, fade Vai subir, vai subir Tem gen 1 em baixo, 8 em baixo, 6 em baixo Eu tô indo 1 em baixo, tô indo 1 em baixo Tô chegando Ele me viu, ele me viu Cê troca? Ah, tá Ok, ok O ninja, o ninja, o ninja salva O ninja salva Tô chegando, mas ele tá no fade Voltou em mim, voltou em mim, voltou em mim Voltou em mim, voltou em mim O Stanley tá 7 em baixo 7 em baixo? Eu vou lá com o Stanley Ah, ele tá comigo Tá comigo no 2 por enquanto 2 em baixo O fade tá vindo pro save, aham Largo, larggo, larggo Voltando, voltando Vem pro double save, vem pro double save Vem pro double save, vem pro double save Tô chegando Calma, calma, tá... Ninja, ele tá na porta, porta, porta Cê troca, ninja Qualquer coisa cê troca Só vem, ninja Só agressiva, só agressiva Tá O fade tá vindo Descendo a escada Descendo a escada, ninja O fade tá descendo a escada Dá a volta Nice Saindo, tô indo pro gene em baixo Tá, o fade tem... Sim, sim Unbreakable Deliverance Pegou Ah, eu vou botar trap Gen 8 em baixo, 1 em baixo, 6 em baixo Pode popar direto, tá, Stanley Pode popar direto Aham, vou popar agora Ele vem em mim? Vem, vem, vem Tá te procurando Tá, tô indo pro... Vou tirar minha trap no set, mano Vou conectar no 1, tá? Vou conectar no 1 Pera, não tá em mim Não tá em mim Ele me achou no 1 em baixo Me achou no em baixo Tá, eu posso tancar Posso tancar, posso tancar aqui Tancar? Ok Falta Tem você, ok Talvez eu caia aqui, já Não, ele me equivou, ele foi em 7 Ele foi pro 7, eu não sei porquê 7 em baixo, tá? Tá Daí no 8 em baixo Não, tá subindo a escada do 7 Ah, eu tô indo em 1 em baixo, Stanley Prover a reset Me viu... Me viu no 1, me viu no 1, tá vindo em mim no 1 Tem um botany também Alguém tem info dele? Não Ele tá perto do 1 Vou tirar minha trap na enfermaria, tá? Tô no 7 aqui tirando minha trap Ele tá vindo em mim? Eu vou tirar no 1 em baixo Não consigo me curar mais Tipo ele veio em mim na... é, ele veio em mim na enfermaria Tá comigo, tá comigo, tá comigo o 7 em cima Já entrei em cima Tira a trap, tira a trap, tira a trap Tá comigo no 4, tá comigo no 4 Ninja Acho que melhor pegar a gente em 3, não? 3? 3 em cima, 3 em cima, tá 70 Tá Eu tenho uma pallet dropada aqui no 4 em cima na sala longa do Stanley Mas eu caio rápido, tá? Acho que ele me vara Eu posso tankar se chegar a tempo Nice, não caí Tá comigo aqui no 4 ainda 4 em cima, você tá aí embaixo É o caio Ah, não dá tempo Ah, eu não sabia que tava vindo pela porta, mano Se não eu passava pela porta Ah, mas aí você tomou free hit, mano Só ter dado W É Você se cura de novo, né? Sem kit Não, não, não Vai me pegar Vou ficar no game do 3 em cima aqui, tá avançado Vai quebrar a porta? Acho que vai me enganchar aí embaixo, mano 75 Pera, desceu, desceu, desceu Quebrou a porta Entendi Vou tentar levantar o monte, mano Eu tô 9, 9, 9, 9 Ele vem em mim, vem em mim e no 7 embaixo Gente, tá 90, posso acabar o 3? Pode acabar, pode acabar, pode acabar, tem ninguém já Quase acabando, quase acabando Vai dar deadlock 1, né? Ninja, vem pro 1, vem pro 1 que a gente segura Levantar o Vang primeiro? O Fade me levanta, mano Ele tá subindo o 7, tá subindo o 7 Subindo o 7? Eu vou descer 1, eu vou descer 1 1 tá 9, 9, tá com deadlock Ninja, 2 em cima, 2 em cima Eu desci, eu desci, eu tô 2 embaixo, 2 embaixo Eu só vou pra longe, tá? Eu vou lá pro 7, pra embaixo, tá? Vem 3 em cima, vem 3 em cima 1 aqui ou 6 gancho, tá? Tá Ok, ok Quem tá no 1 pra pegar o 1? Ele vai chutar o Gen do deadlock, eu acho Calma aí, calma aí, sem espero Eu tô no 9 e tá 50 Ok, eu vou puxar ele pro meio do mano Tá Vocês não querem poupar o Gen do 1 lá com o deadlock, não? Pode ser, mas... Poupa o Gen, poupa o Gen Ele tá comigo no 3, tá comigo no 3 Tô indo, tô indo, tô indo Poupa o Gen, já pega portão, mano Gen, 1 onde? Gen, 1 onde? Gen, 1 embaixo, 1 embaixo, 1 embaixo com o deadlock Na sala, na sala Tá cometendo o Femin, já fica 1 no portão, já fica 1 no portão Tô chegando, tô chegando não, tô chegando Já fica no portão, poupa direto e já abre o portão Tá, tá, tá 9 e 5, 9 e 5, não tava 9 e 9, calma, calma, calma Tá passando, passando Vou acabar agora, 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 agora Peguei Ai, tá, bagul... No Yacht... Tem Rancor, tem Rancor Rancor? Aham Eu vou morrer em breve, tá? Eu só morro, mano, só morro 6, né? Ah, totem, totem em cima é branco aqui do 6, tá? Deve tá pra acabar, Jani Eu tô no portão, eu tô no portão Quem que é o Rancor? Só eu, só eu Só a Estel, pode ser só O Ninja tá tirando o led O Ninja tá tirando o led Cuidado em cima aí, Ninja, aplicando sua cabeça Tô tirando Tá, ele tá no meio do mapa, ele tá no meio do mapa Ele tá no meio do mapa, ele tá no meio do mapa Tô vendo ele daqui Tá indo pra portão de você O Ninja atira Não, o Ninja atira O Ninja atira tempo, Ninja atira tempo Portão 2, portão 2 Ele só olhou o 8 e foi embora Tá abrindo 2, tá abrindo 2 Tá abrindo 2 Tô abrindo 2 Pera aí, pera aí Calma, voltou 8, voltou 8, voltou 8, o Ninja Tô voltou Tô no portão Dá tempo de tocar Não, o Fade tá no meio do mapa Ah Capri Tânia, vai no portão, vai no portão O Ninja tá onde? No meio do mapa Se o Ninja morrer, a gente perdeu, mano Não era para eu estar abrindo O que, mano? O Fade puxa direto do gancho? É uma play Cara, pior que eu... Olha, eu não devia ter ficado no portão também O Fade só puxa direto, se pá? Ponto de sacrifício na trap aí, conta do mesmo jeito? Fade, você vai ter que dar a volta, eu acho É, por aí acho que você não passa não Vai no portão do Stanley Cara, uma play, vocês dá a volta e podem tentar forçar a abrir o portão aqui Vocês podem tentar forçar a abrir o portão aqui Mano, se liga, o Stanley é o rancor O Fade tem que puxar Insta É verdade, é verdade Mano, a gente não tem escolha agora, o Fade puxa Insta Tem a opção... Tem a opção... Então, exato, a gente tem que dar dois escapes Ele vai tentar travar o Fade? Vai, vai, vai Ele consegue? Eu tenho a porca ainda Eu tenho a porca ainda Ativo... Pode isso aqui? Pode, pode Dá a volta por cima, Fade Você vai ter que vir por cima Você vai ter que vir... Ah, o Fade ativou O Fade ativou, o Fade ativou Vai por cima, Fade Ô, Fade, se ele hitar, tu consegue trocar também Eu tenho a porca ainda Por onde? Por onde? Eu tenho a porca também Exato Cai em qualquer lugar aí Qualquer lugar aí, você só quer Tem buraco aqui pra você cair Aham Tem buraco aqui pra você cair Insta Só puxa Insta, foda-se Ah, droga O Fade tem delivery sem unbreakable O Fade tem delivery sem unbreakable Calma, se ele dropar O Fade só... O Fade levanta e salva O Fade levanta e salva O Fade levanta e salva Tem unbreakable Tem unbreakable Ah, já usou o unbreakable Cara, eu tive... Tenta o Kobe, nicho É É É a única opção Só a porta 1 Tô indo Tô indo Tô indo Nossa, mas será que eu chego? Eu vou dar volta Eu vou dar volta Acho que não chega A gente tenta fazer um play A gente tenta fazer um play Não chega, acabou Acabou, acabou Calma, só reseta o Fade Só reseta o Fade E o Fade puxa de novo Foda-se Tem um tempo, tá? Meu Deus Tá bem, vai Foda-se Reseta insta Reseta insta Ele vai enganchar... É Aqui não, aqui não O Fade, você vai ter que vir por cima de novo, tá? Será que ele vai atrás do Stanley? Ele tá campando ou ninja? Não tô vendo, calma Mas ele me estragou Ele deve tá do lado Tá na porta Tá na porta aqui do lado Tá na porta aqui do um O Stanley abriu Não, não vale a pena abrir esse aqui Você consegue ativar por cima? Vale sim, vale sim Ah, mas... Só cuidado pra ele não te derrubar no portão sem eu morrer, mano Só abre oito, mano Abre oito Abre oito Joga safe, mano Ativa o reassurance por cima Uhum Ele tá... Ele tá... Mas olha o tempo, Fade Olha o tempo, tá? Tá É, tá quase acabando o tempo Tá Mano, não tinha, mano Mano, não tinha, mano Já ativou uma vez Já ativou no primeiro lugar Vai puxar insta de novo? Calma, calma Acho que ele... Tenta trocar Troca, troca, troca Calma, 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 calma Sai raça, sai raça Ele vai esperar o endgame Ele vai esperar o endgame, mano Tem um portão, tem um portão Sim, ele vai esperar o endgame Ele vai esperar o endgame Não tem tempo, eu acho Nossa É verdade, né? Ele fez calculado, né? Você tem delivery Você tem delivery Sim, sim O Stunny não pode sair Não sai, Stunny Não sai, Stunny Ele vai só esperar o endgame, mano Não vai dar tempo, mano Eu confio que dá Eu confio pra caralho A gente tem um sonho Vai, véi Não, não vai dar não Tá acabando então O Ninja abriu o portão doido Não era boa Cara, eu nem me liguei ali Aquela hora, tipo Sei lá, porque que eu fiquei Naquele portão Na verdade Ô Stunny, quando ele pulasse essa insta Ele tenta uma hatch, mano Não vai dar tempo, mano Vai que spawn uma hatch na cara dele, mano É Ah, vai acabar o endgame, né? Ele vai esperar, ele vai esperar Ele vai esperar Ah, droga Caralho, alguém tinha vindo na cálcula Falar que precisava de codigo Qualquer resultado Porque eu não lembro de ter escutado Ele avisaram que o tipo Ele matou um seis ganchos É Mas... Então o que que... Tá indo também, mas não era boa você ficar seguindo ele pra pegar Chase Ele tava agachado me seguindo Ele tava agachado me seguindo Tem chance de vir o que? Um Westkill agora? Também Com três Tá Qualquer coisa eu acho Ficou sete Ficou sete Ficou rush Eu tô no... É sete Eu tô no... É nove, nove na verdade Corri por um já É o One, One É o One No meio do mapa Indo em direção a tower Acho que ele... Acho que ele vai sete Tô descendo o mapa Vou pegar o gen do dois Tem gen do um aberto Ele tá procurando o sete Tá indo quadro Corrupt 9 Tá indo pro meio do mapa Certei dois Tô no gen do seis, bro Tem um gen do cinco open Ele me viu na tower Comentou? Não, não, ainda não Ele tá indo nove No corrupt Talvez eu a seis Pois... É... Deve seis Seis, 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 eu acho Tá vendo seis Tá, 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 tá O gen do dois tá trinta Ele tá indo três agora Tá indo três Chutou o gen Chutou o gen Eruption Ah, ok, ok Tá indo pra tower Tá indo pra tower Ele tá indo pra tower Tem o BL Ele tá indo quatro, quatro, quatro Peguei seis de volta Quatro Ele pode ter mais Ele tá na palitinha do um Eu peguei o gen do cinco Se ele vim pra mim Eu vou pra tower Não tem info dele Ele tá no meio do mapa Tá indo pro sete Ah, que isso moleque É, você comeu uma sprint Angulando Peraí com sete fecho Não, tá com o meio do sete Não, tá com o meio do sete Com o meio do sete É... Avisar o outro Eu tô com ele Ninja Eu tô cinco Tô cinco Mas pode dar cheese tranquilo Tá, ele me deu lado bom Do roca Tem meu poder Stealth, stealth, stealth Stealth, stealth Tá indo em direção ao meio do mapa. Eu tô estilfando no meio. Tá vendo 6, tá vendo 6. Eu tô no armário aqui. Achou alguém? Ele me viu, ele me viu. Na tower com ele, na tower com ele. Tá, 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 vou pegar mais gente 2 de volta. Vamos ver se eu não ficar vivo. Vamos ver se eu caio agora? Não? É, mais uma para de par de 7. Peguei 2 de volta. Vamos ver se eu caio agora, vamos ver se eu caio. Não, stun-ei, stun-ei. Ok? No 7, no 7, no 7. Comigo aqui? Ah, ele se dropou a dana 7 fundo, meu ninja. Ok. Deixei 2,99. Comigo 7, comigo 7, comigo 7. Peguei um, peguei um, peguei um. Vou pegar um com o fecho. Cai, 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 cai. Não? Não, perfeito. Comigo 7, 7, 7. Fica, nice. Tá, 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 tá. Nice, ninja. Você vai sair do 7, ninja? Ah, sim, sim, sim. Consigo, consigo, consigo. Vou lá para dentro da tower, dar meu belly. Ah, ele quebrou o pallet. Vou pegar, vou pegar o gen do 7, tá? Vai lá, vai lá. É quebrou, giveou. Meio do mapa, meio do mapa. Tá vendo o 6, tá vendo o 6. O gen do 2, chutou 5, chutou 5. Chutou o gen, chutou. Ahn, ele me viu na tower, eu tenho o BLC, se ele comentar. Me viu passando por 7, me viu passando por 7. Ok. Não, não, entrou na tower, entrou na tower. Entrou tower, tá. Ele me viu pelo 9, alguém tá 9, 6? Não, 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 não. Ok. Eu tô 1, instalei 6. Não, foi 7, foi 7. Não, não, não. Não comentou, não comentou, foi 7. Olhou o gen do 7. Vou estar no gen do 5, peguei. Ahn, tô pro shantar. Tá meio improviso aqui no meio, tá? Ahn. Tô indo o 9. Eu gastei as pallets em volta da tower. Ahn, tô numa pallet do 9 com ele. Ok. Lembrando que o gen do 2 é 9, 9. Alguém viu o deadlock? Não olha. Eu vou olhar quando eu terminar mais do 1, quando eu terminar mais do 2 na vida. Dropei 9. Tô subindo 6. Descendo 6, quer dizer. Tá comigo no 9 aqui ainda. Perfeito. Tamo acabando no 9. Não, é 5, quer dizer. Virou no 5. Ele veio, ele veio, ele veio. Não comentou, não comentou. Não dá não, não dá não. Eu vou pegar a looping... Startei 9 aqui, tá? Eu vou 4-1 ali. Ok, ok. Deixa eu ver. Vê o deadlock do 2. Ahn... Não tem deadlock, não tem deadlock. Pode popar 2 então. Tô no gen do 9, tá? Ele foi chutar o gen do 5? Chutou o 5. Chutou o 5. Tô fazendo o 9. Ele tá pegando o poder com o Stanley. Tá indo direcionando. Ele votou o 5. Eu tô que par, tô clicar no gen. Eu tô correndo pro 7, tá comigo. Tá comigo no 7. Ele tá no 7. Eu vou clicar no 7. Eu vou clicar no 5. Eu vou clicar no 7. Eu tenho o looping, tenho o pallet, tenho o pallet 7. 9 tá 50, 9 tá 50. Tô indo com o vane, tô indo com o vane. Stunley, quer pegar o kit aqui no 5? Não, não. Tô indo com o vane. Isso. Alguém tem a Drano? O Root Stanley. Com o 7, com o 7, com o 7. Vamos pegar em 3, vamos pegar em 3, o ninja morre. A gente popa, pode pegar o portão. Pode o portão, fez. Pode o portão. 6, vou pegar o portão 6. Ele gui voa, ele gui voa. A gente popa, a gente popa, a gente popa. Tá, ok, ok, ok. Stelpa, Stelpa, Stelpa. Ele tá indo pro 9, indo em direção ao 9. O portão 7, portão 7. Não vai Stelpa, viu? Não tem não, não abre não. Ah, tô indo pra Tower Queen. Ah, tá com você? Tô abrindo 7, abrindo 7. Tem 6, tem 3. Tem 3, tem 3, tem 3. Tá abrindo 7, vande. Tá abrindo 7, vande. Nice, tirou poder. 7 open, 7 open, 7 open. Tá pra fazer um save, mano. Double save rápido, double save rápido pra ele não pegar o poder. Vai me enganchar no meio do mapa. O portão mais próximo é o 6, é o 6, é o 6. Os caras fazem um double save. Ok. Não toma hit, não toma hit pra você que tá aí perto de mim. Tem card de Noeve, tem card de Noeve, calma. Pera, esse time salvou solo, esse time salvou solo. Não vou tankar. Agora tá, agora tá. Ah, sai o portão. Nice. Quadscape? Quadscape, Quadscape, Quadscape. Mano, alguém avisou te o play 1, calma. Nossa, caralho. Calma, 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 calma. Acho que o Fate sai, acho que o Fate sai. Tá com a lanterna ainda. Consegue se arrastar? Arrastei, arrastei, arrastei. Acho que dá, não dá. Não cai no Sony, não cai, não cai, não cai. Ô Ninja, a gente vai resetar o portão, a gente vai resetar o portão. Portão 7? Só não toma hit, a gente vai resetar o portão. Ai, eu devia ter salvado. Pera, você tem Deliveness, não tem? Tá ativado? Não, não tá, não tá, eu que devia ter salvado. Você tá perto pro save, ou Ninja? Eu tô chegando 6, tô chegando 6. Se ele vim expulsar a gente, você salva, se ele vim expulsar a gente, você salva. Tá indo o portão, tá indo o portão, tá indo o portão, tá indo o portão. Eu não tô no meio do mapa. Não, não vem, não vem. Hum, tá, GG, acabou. Tenta o Kobe, tenta o Kobe, tenta o Kobe, tenta o Kobe. Ah, eu não consigo salvar não, ele me viu. Calma, calma. Ele te viu? Ele me viu, ele me viu. Tá comitando. Tá venho, tá venho, tá venho, tá venho. Largou, largou, largou. Tá voltando, tá voltando. Voltou pra mim, voltou pra mim, voltou pra mim. Só venho, gente. Só venho, mano. Vai pro Ninja, vai pro Ninja. Sim, 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 sim. Deslugou. Pelo amor de Deus, deslugou. Calma. Stanley tá me levantando. Foi você, foi você, Ninja, Ninja, Ninja. Não, 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 ficou aqui, ficou aqui, ficou aqui. Acabou mais essa, vai. Fechou, fechou. Vou pra check, vou pra check. Pô, cuidado aí, gente. Dropei a check, pô. Tão me curando, mas... Tá safe, tá safe, tá safe. Foi pra vocês, foi pra vó. Ele tá quase acabando, eu tenho leite pra sair daqui. Tá quase acabando? O poder dele tá quase acabando, eu tenho leite. Fechou, fechou. Só vai portão, só vai portão, só vai portão, só vai portão. Portão sete, portão sete. Eu saio, eu saio, eu saio, eu saio, eu saio. Tio Play fez uma kill, Tio Play fez uma kill. Eu saio, eu saio, eu tô safe, eu tô safe. Tá, tamo safe, tamo safe. Eu saio, eu saio, eu saio. Você sai, fechou? Sai, sai, me curei. Sai. GG? Tá. Nossa senhora. Puta, eu fico. Eu fico. É zoeira, é zoeira, é zoeira. Nossa senhora. Eu tava vendo o Bud. 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 Você é uma Ana do Turco, brigando por ser um aterpado. O que aconteceu? Falou, mas eu nem sei o que dizer que aconteceu, mano. Eu rumo junto meu Bud. Obrigado.